Vizadeza, vizadeiros, peca no meu coração! Para mim o América sempre é um time grande, independente de onde ele esteja. Eu acho que o América não merece estar onde está neste momento, então por isso eu aceitei esse desafio de poder vir para cá, de poder participar junto com esse novo projeto de Luizinho, da Comissão Técnica, de poder voltar a levar o América ao cenário nacional de novo, voltar a ter novas conquistas, grandes conquistas. Então é um desafio e estou me preparando bastante para isso, estou sofrendo bastante nessa pré-temporada, mas, se Deus quiser, no final vai dar tudo certo. Acho que para alguns, alguns com certeza pensam que não dá mais, não dá mais aonde, o Max ainda tem muito a dar ao América, à torcida do América. Eles podem esperar muita garra, muita determinação, se Deus quiser, muito gol. Eu trabalho bastante forte para isso, se não conseguir marcar, mas pelo menos ajudar meus companheiros a marcar também, isso também vai me ajudar a bastante, porque não só para mim, não vai importar só o Max vencer, só o Max fazer gol. Eu acho que cada companheiro como eu, o Pardal, o Adenilson, o que estiver jogando do meu lado, e que se a gente conseguir fazer os gols, que é o objetivo principal, e conseguir ganhar os três pontos, para mim, vou sair muito feliz dos jogos, porque eu vendo pela torcida feliz, vendo o ambiente de trabalho, todo mundo feliz, isso é mais importante do que só a felicidade do Max de fazer um gol. Então, assim, eu vou me dedicar bastante, a torcida pode esperar isso, vou me dedicar bastante para que chegar nos jogos não decepcionados, e poder ajudar, se for possível, com um gol. O América tem que entrar para vencer, tem que entrar com esse pensamento, sabemos que tem equipes difíceis, competitivas também, que não vai entregar para nós de bandeja, mas a gente está se preparando para isso, e espero que a gente possa se preparar bem e que no final a gente possa conseguir levantar essa taça. Tchau, tchau, tchau.